Oiê! Meu nome é Cairo Felipe e bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Vou ensinar vocês a fazer uma vinheta de Natal pelo seu celular, pelo aplicativo KineMaster. Todas as imagens que eu utilizar no tutorial, ela vai estar no meu Instagram para você ir lá e salvar a imagem. E Cairo, pode blá blá blá, Cairo, porque você está prologando muito vídeo e vamos para o vídeo. E primeiramente, gente, você vai em Brox de Multimídia. E você vai em Segundo Plano e vai em... no Plano Branco. Sim, aí vou deixar ela certinha aqui. No Plano Branco. Quando você vê aqui, aí você vai em Camada, Mídia. E você vai botar esta imagem aqui, que eu vou deixar ela no meu Instagram para vocês irem lá e tirar o print dela. Deixa eu dar aqui, ó. Você vai vir aqui e vai posicionar ela aqui. Você vem nos três pontinhos aqui e vem duplicar. Aí você traz aqui outra dela. Você vai só dar uma diminuída aqui. Está muito grande. Você vai tentar colocar do mesmo tamanho. Aí você vem em Camada, Mídia e vai pegar este Papai Noel em Emoji, este daqui, que eu vou deixar ele no meu Instagram também. Ups. E aí você vai botar ele aqui. E você vem duplicar mais uma vez. E duplica ele para este lado também. Ou você vai colocar na mesma posição. Aí depois você vai no duas listas azul e vem aproximar a animação e vem deslizar para a esquerda. Essa daqui, para a esquerda. Aí você vem aqui. Aí você vem no Papai Noel deste daqui e vem para a esquerda mais uma vez, que é para entrar no mesmo tempo, os dois. Aí você vem no outro fundo e vem para descisar para a direita. Você vai pegar o outro Papai Noel. Você vai colocar na mesma animação. Vai ficar assim, olha. Vai ficar os dois juntos. Aí depois vai entrar, aí você pausa. Você vem em Camada, texto. Você vai colocar o nome roo. Aquele roo, roo, roo. E tem Papai Noel fala. Você vai colocar roo, eu vou colocar este aqui. Eu vou colocar preto. E a fonte, eu vou colocar esta fonte aqui. Esta daqui eu vou colocar. Eu vou tirar a sombra. Ficar assim. Aí você bota este para este lado aqui. Você vem duplicar. Vem aqui, aí vira para o outro lado. Você vem duplicar mais uma vez. Eu vou diminuir bem aqui o nome que é para dar três nomes. Você vem e bota para este lado. Eu vou ajeitar bem aqui. Vai ficar assim. Aí você bota tipo assim, olha. O segundo. Você vai botar ele mais para cá para trás. O terceiro você vai colocar por último. Deixa eu ver como é que ficou. Vai ficar assim, olha. Entendeu para o paravim? Um atrás do outro. Aí você vai pegar e vai cortar essas partes aqui que está aqui para fora. Que não vai servir para nada essas partes. Você vai cortar todos. Você vai cortar todos. Porque tudinho vai ficar assim. Ó, tudo cortado já. Vai ficar assim, ó. Rô, rô, rô. Aí depois você vem blocos de multimídia. Aí você vem mesmo lugar segundo plano. Aí você vem no plano branco mais uma vez. Pressiona o plano. E você vai colocar aqui em cor. E muda a cor do plano. Eu vou botar esta cor aqui. Mais clara. Colocar esta cor. Aí você vai botar agora árvore de Natal que eu vou deixar ela no meu Instagram também. Cadê a árvore de Natal? Ops, errei. Errei, errei, errei. Colocar esta árvore de Natal aqui. Ela vai estar no meu Instagram. Aí cortar a árvore de Natal aqui, ó. Cortar a binquia já, ó. Vai cortar assim uns três segundos dela aqui, ó. Ops, errei aqui. Você vai separar aqui no indicador. Você vai separar. Você vem aqui na... Nos três segundos que você cortou, vem aproximar a animação e você vem em estouro. Aí você vem nesta parte aqui você vai colocar expressão flutuando. Flutuando. Vai ficar assim. Vai entrar e vai flutuar. Aí vem aqui você colocar em texto. Aí bota o nome do seu canal. Colocar primeiro aqui coisas. Aí a fonte eu vou colocar esta fonte aqui. Esta daqui. esta fonte aqui. Aí eu vou botar preto com a sombra vermelha. Pressionar. Depois não ajeita, mas deixa eu colocar o resto do nome do seu canal. Ficar coisas de Cairo. Você vem aqui, bota aqui, mudar a fonte, a mesma fonte que eu botei no outro. Vai colocar a mesma cor. A sombra vermelha. Vai ficar assim. Aí você vai ajeitar aqui. Ops, gente. Está tendo um bug aqui no meu celular. Diminuir aqui um pouquinho. Ajeitou aqui. Vai ficar coisas de cara. Você vai colocar uma animação em coisas. Vou colocar em animação esta daqui. Cadê ela? aqui. Letra a letra. Vai ficar assim. E esta aqui eu vou colocar a mesma animação. Letra a letra. Aí eu vou botar este Papai Noel mais uma vez. Vou colocar ele aqui. Este daqui. Ele vai ficar aqui no canto. Papai Noel eu vou colocar aqui uma animação nele. Vou colocar em esta daqui. eu vou colocar desvanecer. Ficar assim. Vamos cortar do mesmo jeito que nós cortamos no outro. As partes ficaram para fora aqui do Papai Noel. Pronto. E você vem aqui em brox de multimídia mais uma vez. Você vem segundo plano você vai colocar no branco. Cortar a letra já. Preciso de cortar a letra. eita gente eu não cortei isso aqui não. Não dá. Deixa eu ver como é que ficou. Certo. Aí você vem aqui você vai colocar em texto você vai colocar em aí você vai colocar o nome apresenta ops aqui apresenta ok vai crescer aqui a letra eu vou colocar a mesma do outro apresenta opi aí você aí você vai colocar a cor eu vou colocar preto com a sombra vermelha também apresenta aí você vai colocar a expressão você vai colocar essa daqui pisca devagar aí você vai colocar em camada mídia você vai pegar papai noel de novo e vai botar ele aqui a cara dele desse lado você vem duplicar parecer outro papai noel aqui aí você vem colocar neste lado aqui afastar aqui pra cá aí já gente vê como foi ficou aí depois você vai cortar aqui de novo aqui ó cortar o painel aqui título pra você cortar lá aí você vem aqui no começo aí você bota vem áudio e bota esta música aqui gente que eu baixei ela que eu consegui o link dela eu deixei na descrição do vídeo o link dela aqui no youtube ó aqui essa daqui fica assim aí aqui no começo quando começa roo 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 aí você vai colocar esta este áudio aqui que eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo o link dele cadê o áudio de caça aqui aí você coloca este áudio aqui efeitos sonoros natal sino de natal esse áudio aqui que tem 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 um áudio do papai noel falando roo roo você bota ele eu vou deixar aí embaixo o link dele você vai colocar ele aí vai cortar só na parte do roo roo deixa eu cortar aqui deixa acho que é bem aqui aí você gente aumenta o o roo roo você aqui aumenta todinho botar aqui no 200 aí você corta só o roo roo corta só ele deixa só ele vai ficar assim e aí gente esse é o vídeo se você vai gostar será que você vai gostar se você vai gostar muito bem porque eu confesso que eu sou péssimo em explicação sim eu não sei ensinar nada não não sei ensinar nada eu confesso que eu não sei explicar eu não sei ensinar pois eu espero que vocês tenham aprendido com a minha explicação bosta bosta mesmo mas está tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem com a minha explicação e tchau tchau até o próximo vídeo tchau